Boa noite. A Terracom, empresa que faz a coleta do lixo em Cubatão, parou as atividades desde sábado. O motivo é a falta de pagamento por parte da prefeitura. Você já viu essa novela antes, mas aqui o enredo se passa em outra cidade. Agora é Cubatão que também está no meio do lixo. Eu acho isso uma vergonha. Lá na frente de casa mesmo está horrível. Está invadindo a casa e não está suportando o mau cheiro. Está horrível. Eu fui levar meu neto ali e quando eu voltei a gente tropeçou até nos sacos de lixo. De tanto que tem ali na rua da Santa Casa, do Hospital Modelo. Sujeira acumulada até nos lugares mais nobres da cidade. Rua Manuel Jorge, onde tem o Passo Municipal. Rua Pedro de Toledo, onde fica a sede da PM. E o que falar da principal avenida de Cubatão a 9 de abril? É horrível, né? Infelizmente está acontecendo isso aqui na nossa cidade. Seu José Roberto mora em Paulínia, no interior do estado. O motorista até parou para olhar essa montanha de lixo. Aqui a gente não está acostumado a ver isso. Uma cidade grande dessa, com esse lixo aqui na rua, é estranho, né? Não sabe o porquê. O acúmulo de tanta sujeira é resultado da paralisação da Terracom, empresa que presta serviço de coleta no município. Todo o lixo domiciliar deixou de ser coletado. Somente o séptico, aquele descartado em unidades de saúde, é que continua a ser retirado. A Terracom informou por meio de nota que a prefeitura deve seis meses de repasses atrasados pelo serviço. A empresa rejeitou a proposta da administração municipal de pagamento escalonado dos débitos atrasados. A prefeitura e a Terracom chegaram ao acordo no final desta tarde. Os serviços de coleta de lixo e varrição de ruas serão retomados amanhã. Ainda na cidade de Cubatão, funcionários da Cursan, responsáveis pela merenda e limpeza nas escolas, também estão de braços cruzados há uma semana. Além de benefícios atrasados, eles aguardam um acordo sobre o dissídio coletivo. Já em São Vicente, a greve dos trabalhadores da CODESAVE completou 21 dias. O sindicato se reuniu com representantes da empresa durante toda a tarde. A categoria espera receber o salário de junho amanhã junto com o plano de saúde. Os 1.080 trabalhadores reivindicam ainda o pagamento do vale-refeição, cesta básica e vale-transporte. Os funcionários montaram um acampamento na Praça Barão do Rio Branco, no centro. Essa é a décima paralisação dos funcionários da CODESAVE desde o final de 2005. Depois de um ano de investigações, a Polícia Federal de Santos apresentou hoje os resultados da primeira fase da Operação Mar Negro, que apura um esquema de contrabando de óleo combustível nos portos brasileiros. Quando um navio opera, ele gera uma série de resíduos, sejam eles sólidos, líquidos, pastosos, assim é o lixo que advém da alimentação, por exemplo, o lixo hospitalar, e também o resíduo oleoso, que pode vir aí do próprio tratamento do óleo no motor ou na lubrificação do motor, ou mesmo da lavagem de porões. Este óleo, ele é um lixo para um navio, então ele é armazenado num tanque específico, e em determinados portos ele é retirado do navio por empresas chamadas coletoras. No Porto de Santos, uma série de empresas está credenciada para fazer a coleta desse óleo, mediante a contratação delas pelo navio, e dá uma destinação para as empresas secadoras, que vão tratar esse óleo e dar uma destinação apropriada. Pode ser reutilizado, pode ser descartado, mas de uma forma adequada. Pois bem, essas empresas coletoras, elas têm essa facilidade de entrar no porto, de encostar nos navios, com os veículos, com os caminhões, para fazer a coleta desse resíduo oleoso. Então, aproveitando dessa facilidade que licitamente elas têm, elas acertavam com membros da tripulação envolvidos, interessados em cometer o ilícito, o desvio do óleo combustível do navio. O esquema foi descoberto depois de denúncias anônimas. As investigações apontaram que duas empresas de Santos, não divulgadas pela Polícia Federal, eram contratadas para fazer a coleta de resíduos dos navios, mas, na verdade, estavam desviando o óleo combustível das embarcações atracadas. Eles compravam, mediante pagamento em moeda estrangeira, o óleo combustível do navio. O óleo combustível, para entrar no país, assim como qualquer derivado de petróleo, ele tem um regramento próprio. E, evidente, não estava sendo atendido esse regramento. E esse óleo vinha de um país estrangeiro, ou a gente pode considerar que estava num navio estrangeiro. Daí a gente menciona o cometimento do crime de contrabando. No ano passado, o APF apreendeu dois caminhões cheios de óleo combustível contrabandeado e uma maleta com dinheiro. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Dez na Baixada Santista e dois em Itajaí, em Santa Catarina. Treze pessoas foram indiciadas pelos crimes de contrabando e associação à organização criminosa. Dois chefes de máquinas de navios que participavam do esquema foram presos. Nessas oportunidades, a gente conseguiu identificar o tripulante do navio que estaria envolvido com a retirada do óleo. E daí, são dois tripulantes, um em cada navio, que a gente tem certeza que estavam envolvidos, estão sendo indiciados também nesse inquérito policial que investigou o crime. O óleo desviado era vendido para empresas de caldeiras. A segunda fase da operação pretende identificar quais compravam o material e quanto os infratores ganharam com o esquema. Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira. Eles fizeram uma família refém dentro da própria casa em Santos. A residência fica na Rua da Liberdade, no bairro Embaré. O crime aconteceu por volta das sete e meia da manhã. Imagens de monitoramento de um prédio que fica próximo mostram o proprietário da casa entrando no carro. Ele sai com o veículo e logo depois retorna. Na sequência, dois homens entram no imóvel. Os criminosos estavam com uma arma de pressão que não usa cartuchos explosivos e uma faca. Eles renderam o casal e o filho. Uma vizinha que viu toda a ação chamou a polícia militar. A negociação durou aproximadamente uma hora. Os bandidos libertaram os reféns aos poucos e se entregaram. Ninguém ficou ferido. A dupla foi presa e encaminhada ao terceiro DP de Santos. Muitas casas no bairro possuem câmeras. Essa moradora que não quer se identificar conta que os assaltos são frequentes. Ultimamente tem acontecido bastante. O carro do meu marido também já foi... levaram, foi aberto e levaram, né? O do meu pai também. E assim, aqui quando dá umas nove horas da noite fica bem perigoso essa área aqui. Entraram dentro do meu prédio já também. Graças a Deus não aconteceu nada. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário de Guarujá suspendeu a abertura dos envelopes da licitação para a construção do aeroporto metropolitano. A sessão estava marcada para amanhã. A suspensão aconteceu por causa da falta do estudo de impacto ambiental. A data da nova licitação ainda não foi definida. A Ação do Coração acontece no dia 2 de agosto na Praça Mauá, no centro de Santos. Para participar é só levar um coração de tecido para ser doado. No Shopping Praia Mar foi organizada uma exposição com vários modelos confeccionados por personalidades. Doar amor, doar tempo, doar esperança. Esse é o objetivo da exposição da Ação do Coração em Santos. Personalidades da região costuraram corações de pano recheados de boas intenções e deixaram expostos num shopping da cidade. Eu acho que todos nós vivemos um momento em que espalhar bons sentimentos se faz necessários. Essa Ação do Coração a gente pensa que é uma rede do bem, né? Uma forma de irrigar os corações com amor. E para a gente é maravilhoso poder fazer parte disso e levar para o nosso cliente um pouquinho desse sentimento. Coloridos, bordados, grandes ou pequenos. Cada coração está acompanhado de um pensamento de quem fez. Qualquer pessoa que passar por aqui e ler conseguirá automaticamente reabastecer o coração de sentimentos bons. Vou melhorar os meus desenhinhos e os meus bordados, porque esses aqui estão maravilhosos. É bom, né? Pensar um pouquinho no coração dos outros. Nesse pouquinho de tempo, a gente colocar nesse pedacinho de pano, esse sentimento bom, essa vibração positiva, eu acho que faz a diferença. E a gente vai se espalhando isso, né? A reitora da Unisanta, Silvia Teixeira, também costurou e doou um coração para ser exposto. A mostra fica até o dia 31 de julho, no segundo piso do Shopping Praia Mar. Vocês podem vir todos os dias, das 10h às 10h, exceto o domingo, que abre às 11h, não paga nada. Está aqui no piso lounge e venham ver o que cada um dos nossos santistas doou aqui de bons sentimentos e se inspirar também. Como ato de amor e solidariedade ao próximo, esses e mais milhares de corações serão distribuídos no próximo dia 2 de agosto, na Praça Mauá, no centro de Santos. O Shopping Praia Mar fica na rua Alexandre Martins, número 80, na Aparecida. Após duas semanas fechado, o Museu de Arte Sacra de Santos retomou hoje as atividades. O local foi alvo de assalto no último dia 3 de julho. Bandidos roubaram cerca de 20 peças do acervo, além de 422 livros. Os criminosos se passaram por clientes e renderam funcionários que trabalhavam no equipamento turístico. O museu agora irá contar com câmeras de monitoramento e rondas do efetivo da Guarda Municipal também aos finais de semana. Os visitantes terão que fazer um cadastro na recepção, onde será requerido um documento de identificação com foto. Essa foi a segunda vez que o local teve parte do acervo roubado. O primeiro episódio ocorreu há cerca de 20 anos. Ninguém foi preso. O Santos Jazz Festival chega à sua quinta edição celebrando um dos maiores gênios da música brasileira, Tom Jobim. Para falar mais sobre o festival, nós recebemos Jami Lopes, um dos organizadores do evento. Jami, boa noite. Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. O festival manteve a tradição de homenagear grandes nomes da música brasileira esse ano, Tom Jobim. Por quê? É maestro soberano. A gente está se antecipando, na verdade, né, Irineu? Que o maestro, se estivesse vivo em janeiro próximo, ele convidaria 90 anos, né? E vários eventos estão sendo programados nessa data comemorativa. E a quinta edição do nosso festival, no Santos Jazz, está se antecipando e homenageando o nosso maestro maior, trazendo como show de abertura, no dia 28 de julho, no Teatro do Sesc, a 21h, né, a nova banda Tom Jobim, que, dois integrantes, né, são familiares do Tom Jobim, que é o Paulo Jobim e o Daniel Jobim, né, que tem uma voz muito semelhante também ao do avô e toca muito bem. Eles abrem a programação, Jami? Eles abrem a programação. Que dia? Dia 28 de julho. Onde? 21h, no Teatro do Sesc, uma programação que é composta, nesse ano, de 15 shows, de duas oficinas musicais, uma exposição de artes plásticas e também do Cine Jazz, que são três filmes que serão exibidos no Cine Arte Posto 4, nos dias 29, 30 e 31 de julho, na sessão das 6h30 do Cine Posto 4. O que mais você destacaria da programação musical, Jami? Então, como você bem disse, né, o Santos Jazz, desde a primeira edição, a gente, claro, que traz influências, né, da origem do Jazz, algumas atrações internacionais, mas a gente sempre valoriza o Jazz.br, né, então por isso que na primeira edição o grande homenageado e o show de abertura... Que tinha uma grande influência do Jazz também e influenciou o Jazz também, né, é uma via de mão dupla até o Tom Jobim. Com certeza, é, o Tom Jobim influenciou, foi, aliás, é o compositor brasileiro mais celebrado e mais gravado internacionalmente, né, Então, são os destaques, né, além da nova banda Tom Jobim, Nicolas Krasik, que é um exímio violonista, né, francês, que já é radicado no Rio de Janeiro já há cerca de seis anos, vai vir com o trio. Aqui ele faz a fusão do Jazz com o Baião, com o Choro, com o Maracatu, né, é um som, é muito pra cima. É, o destaco também é a participação, é, claro, do show de encerramento, que vai ser da Mônica Salmazo com a banda Mantiqueira. O Big Chico, que é um músico e cantor paulista, vai estar fazendo um tributo ao Bibi King, né, ele que toca muito bem guitarra, é gaita e canta muito bem, no palco de rua, no palco da Rua 15 de Novembro com a Rua do Comércio. E os artistas locais, tem espaço também, imagino, também? Sempre, desde a primeira edição, acho que qualquer projeto cultural, né, tem que trazer grandes nomes, né, claro, nacionais, se possível alguns nomes internacionais também, mas... Até para que as pessoas tenham contato também com esses nomes. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O principal legado, aliás, de um festival desse, né, Irineu, é estar motivando a produção local, além de ser uma atração para estar ampliando o acesso cultural, ao acesso da música de qualidade, é de estar fazendo essa troca de experiências com os nossos músicos. E criar público também, né, Jami? Eu acho importante isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque não é a todo dia que as pessoas têm contato com esse tipo de música que, vamos combinar, não é uma coisa absolutamente popular que a gente ouve aí no nosso dia a dia. Então é importante para formar um público também e para conhecer, né, esse tipo de música que é sensacional. Sem dúvida, né? A gente costuma dizer que quem gosta de música boa, né, prestigiam festivais como o Santos Jazz Festival, né, porque, infelizmente, né, quem, na grande mídia, né, é claro que existem várias exceções, e, né, e ao quinto ano que a gente vem aqui, você abre o espaço, a TV Santos se abre o espaço para a gente divulgar um festival que é de qualidade, que traz artistas diferenciados nacionalmente e mundialmente, sem esquecer de incluir os nossos músicos locais, né? Essa mistura de, também, você citou aí, né, esse ano tem exposição de artes plásticas e também tem cinema. É a primeira vez que acontece isso ou nos anos anteriores já teve algum tipo de mistura também assim? Essa é a primeira vez e esse é um caminho que a gente está começando. Claro que o festival de jazz, o Santos Jazz, vai continuar a ser, né, evidente, um festival de música. A essência do festival é essa. Mas é cada vez mais a gente quer dialogar com outras áreas artísticas, né? Então, com o cinema, então a gente tem documentários maravilhosos, né, sobre música e sobre o jazz especificamente, que a gente vai estar sempre a cada ano incluindo na programação. Então, esse ano tem uma parceria muito bacana que a gente fez com a Márcio Oquida, que é coordenadora aqui do curso de design multimídia. Então, 40 alunos aqui da Unisanta desse curso estão fazendo vários pôsteres para homenagear Tom Jobim e que o nome da exposição é Tons do Design, que será inaugurado às 4 da tarde, no sábado, dia 30 de julho, na Pinacoteca Benedito Calixto. Pinacoteca que faz 30 anos. Que está completando 30 anos. 30 anos. A gente quis que a Pinacoteca fosse um dos locais, um dos palcos do Santos Jazz desse ano devido a isso. E além da exposição Tons de Design, com a coordenação da Márcio Oquida e dos alunos da Unisanta, na Pinacoteca a gente vai ter o show de Filó Machado e Sibeli Codonho, né, no CD Tom Brasileiro, que é um repertório também só de Tom Jobim. A gente vai ter um show internacional na Pinacoteca, no dia 30, às 19 horas, que é o guitarrista americano Paul Rick, com a italiana Mafalda Minose. No domingo também, dia 31, com a programação da Pinacoteca, um evento novo, que vai ser o Quarteto de Cordas Martins Fontes, que pertence à Secretaria de Cultura de Santos, com a participação da cantora-santista Kika Yukoks, né, e o Alexandre Birkitt, que é um grande compositor, um grande guitarrista e violonista de Santos, e que vai estar com um trio se apresentando na Pinacoteca. Além de tudo isso, tem oficinas também, que são gratuitas? Quem pode participar dessas oficinas? Todos podem, estudantes, músicos, independentes, né, é só passar um e-mail para santosgesoficial, arroba gmail.com, né, as oficinas desse ano serão realizadas na sede do Clube do Choro de Santos, que fica no Boulevard da 15, quase em frente à Bolsa do Café, né, e a gente vai ter oficina com o francês Nicolas Krasik, que vai estar fazendo uma oficina de violino no jazz, fazendo a fusão do violino e do jazz com a música popular brasileira, e oficina de improvisação no jazz com o grande Filó Machado, né, são as duas oficinas desse ano. E não percam também, né, num festival, acho que ele não se faz sem um palco de rua, porque a rua é o local mais democrático, a cultura cada vez mais precisa estar na rua. Eu ia falar isso também, essas atrações são gratuitas, algumas são de graça, algumas são cobradas, como é que vai funcionar? A maioria é gratuita, né, somente o show de abertura e o show de encerramento, justamente os dois eventos que vão ocorrer no Teatro do Sesc, mas é, como é até uma, é a política boa do Sesc, né, que é um... São preços absolutamente inacessíveis. De R$ 6,00 a R$ 20,00, né, e os outros eventos todos, tanto da Pinacoteca, como no palco de rua da 15 de novembro, com a Rua do Comércio, no Centro Histórico de Santos, com programação na sexta-feira, no dia 29, das 6h à meia-noite, e no sábado, das 14h até à meia-noite, também todos os shows são gratuitos. Essa é uma boa maneira também de as pessoas aproveitarem para conhecer melhor o Centro Histórico da cidade, não é, Jami? Não só os que, o Ventura estejam aqui, que venham de fora, mas, às vezes, até o próprio morador de Santos, que não conhece vários pontos de atração que tem lá no Centro Histórico da cidade, né? Com certeza, né? Projetos como o Santos Geste Festival, e até como também o Festival do Café, que foi realizado semana passada, e eu fui um dos coordenadores também desse projeto, Aliás, a Paula Lima esteve aqui também, conversando com a gente, foi sensacional. Super carismática, simpática. Sim, sim, e ela foi na rádio lá conversar com a gente, cantou ao vivo, parecia uma gravação, né? Aquela coisa assim, ela é maravilhosa, muito simpática. É, muito mesmo. Então, projetos como esse, Irineu, são fundamentais para estar colaborando para a revitalização do Centro Histórico, né? Para motivar que mais pessoas conheçam a beleza do nosso Museu do Café, do Museu Pelé, da Estação do Valongo, da Igreja do Valongo, do Teatro Coliseu, do Museu de Arte Sacra, enfim, de todos os equipamentos, né? No Centro Histórico, de importância turística e cultural, né? E é um local que a gente não tem, né? O conflito, né? Com o morador, então, pode ser um barro, uma região mais festeira, mais alegre, né? E que a gente sempre procura, né? É uma marca até do meu trabalho, de estar valorizando e colocando boa parte dos projetos que eu faço no Centro Histórico de Santos. Isso é bom. E que aconteçam mais vezes outros eventos como esse, que tem acontecido lá no centro. Jamir, quero agradecer aqui a sua participação. A gente estava mostrando ali agora o cartaz, que está realmente muito bonito. De 28 a 31 de julho de 2016. As pessoas que quiserem ter informações, tem um site, alguma coisa, uma página para acessar aí os eventos, Jamir? Se programarem, né, também? Sim, claro. Tem um site que é o www.santosgesfestival.com.br E hoje, né, Irineu, todo mundo utilizando muitas redes sociais, né? Facebook, Instagram. Hoje o pessoal está meio bravo que o WhatsApp estava bloqueado, né? Eu acho que já voltou. Então, pelo Facebook também, o perfil do Facebook, Santos Jazz Festival, lá todas as informações sobre programação, pequenos releases sobre cada um, cada artista que vai estar participando, informações sobre as oficinas e sobre eventos paralelos, como a exposição e também, e como o Cine Jazz. Jamir, obrigado mais uma vez. Boa noite e sucesso, hein, mais uma vez para você. Obrigado, Irineu. Obrigado a todos pelo espaço. Na próxima sexta-feira, a tocha olímpica passará pela região da Baixada Santista. A cidade de Santos está entre as 84 escolhidas para receber também a pira olímpica. A cerimônia vai terminar só à noite com uma grande festa. A para-atleta, Beth Gomes, está entre os 115 condutores da tocha olímpica em Santos. A indicação veio da prefeitura. Ela, que compete no atletismo, já participou das Olimpíadas da China em 2008 e tem duas medalhas pan-americanas no currículo. É uma emoção muito grande, né, estar conduzindo a tocha, o símbolo olímpico e paralímpico, né, é uma emoção muito grande. E esse feito, eu acho que todos almejam. O secretário de Esportes de Santos é outro condutor da tocha. Sidão marcou época na Seleção Brasileira de Vôlei. Eu fui chamado pela Organização do Rio 2016, fiquei, obviamente, muito feliz e vou estar conduzido em algum ponto que nem eu sei ainda. Muita gente fala, pô, mas onde é que eu vou carregar? Quem é que vai carregar? Eles só vão passar para a gente todos os nomes, a rota, tudo bem oficial, dois dias antes. A tocha olímpica passará por Santos duas vezes. A primeira será por volta das 11 da manhã depois de sair de São Vicente. O trajeto começa no Emissário Submarino, segue pelo Canal 1 até o Estádio Urbano Caldeira, onde entrará no Gramado. Depois desce a Avenida Bernardino de Campos até a praia. A primeira etapa do percurso termina no Aquário Municipal. Depois de chegar na ponta da praia, a comemoração segue de balsa para o Guarujá. Quem vem buscar a tocha é o atual campeão mundial de surf, Adriano Mineirinho. A tocha ainda volta para Santos de Canoa Havaiana com o atleta Fábio Paiva. O percurso continua pelo Canal 7. Passa pela Praça Rebouças, pela Avenida Afonso Pena, desce o Canal 4 até a Rua Oswaldo Cruz, entra na Avenida Conselheiro Nebias, onde vai até o centro da cidade. Lá passa por pontos turísticos como a Catedral, o Coliseu, a Praça Mauá, onde fica o Paço Municipal, chega na Bolsa do Café, e no Museu Pelé. Depois, desce o Canal 3 e entra na Avenida Ana Costa, em um ponto ainda não divulgado, para chegar na Praça das Bandeiras, na Praia do Gonzaga, onde será realizada a cerimônia do acendimento da Pira Olímpica e uma grande festa. São apenas 83 cidades do Brasil que foram contempladas com o nome Cidade de Celebração, que é o final do dia, tem uma grande festa, nós vamos na prefeitura, vai fazer shows artísticos, esportivos, culturais, enfim, vai ter uma grande festa, e vai ter o protocolo de acendimento da Pira de meia hora, mais ou menos. E após esse protocolo, também vão ter algumas bandas, sempre prestigiando as bandas da nossa cidade, da nossa região, para acabar o dia fechando com chave de ouro. E a Unisanta vai celebrar a passagem da tocha também com uma grande festa. A Universidade Santa Cecília faz parte do trajeto da tocha olímpica em Santos e também será representada pelo pró-reitor administrativo Marcelo Teixeira. Ele será um dos condutores na grande festa do esporte. Tem preparação como condutor, tem preparação também como organizador de sendo um ponto de coleta. O Santa Cecília é um local especial que tanto recebe como também faz a transição dos condutores. Então é um momento importantíssimo, um momento, acho que, um dos mais significativos para um dirigente. A união entre educação e esporte é uma tradição da Unisanta e também marca a trajetória pessoal de Marcelo. Representamos uma família, representamos uma instituição que completa os seus 55 anos nesse período. Acho que um ponto principal de um legado sempre do nosso trabalho à frente na área da educação ou do esporte são as renovações, são as revelações, são os atletas que são momentaneamente disputando competições nacionais e internacionais e depois formando cidadãos. Eu acho que essa é uma característica muito marcante da nossa trajetória como dirigente esportivo de ter conseguido revelar tantas estrelas, tantos talentos para o esporte futuramente como grandes profissionais que se tornaram graças ao trabalho da universidade. Além de receber a Tocha Olímpica, a Unisanta será a sede de treinamentos de cinco delegações estrangeiras, uma prova da tradição e da estrutura da universidade. Nós tivemos esse comunicado agora através de um contato da Comissão da Venezuela, que também o seu treinador conhece o Márcio Latuf e pediu para interceder junto à universidade. Então, fizemos rapidamente um contato e agora são cinco seleções. Nós temos a Itália, a Rússia, a Eslovênia, o Japão e a Venezuela que escolheram a universidade pela sua infraestrutura, principalmente para aclimatar bem pela temperatura que nós temos em Santos e acho que pela própria história que a universidade tem. Marcelo também aposta no sucesso dos Jogos Olímpicos no Brasil e nos atletas que representarão o país e fala com carinho especial dos talentos da Unisanta. Temos a chance de mais uma vez escrever atletas numa competição como a Olimpíada e que disputarão com a marca do Santa Cecília levando o nome do Santa e disputando pelo Santa que eu acho que a gente tem grandes chances de que esses atletas possam fazer um papel à altura da tradição de Santos. Acostumado a grandes eventos, ele não esconde a emoção de poder participar de algo que simboliza valores que representam tão bem sua trajetória. É uma emoção que a gente sente ao ver tanta coisa que passou na minha vida e ser escolhido para representar como um dirigente ou como o representante da instituição realmente é um motivo de muito orgulho. Acho que serão 200 metros que eu não sei se ando ou se corro. talvez se andar eu consiga aproveitar mais, se correr vai passar muito rápido. Acho que simboliza a própria tocha a união a paz são momentos tão importantes que o mundo precisa que eu acho que uma Olimpíada consegue transmitir isso principalmente através do esporte. E uma última informação o atleta Carlos Fahenberg da Unisanta acaba de ser convocado pelo Comitê Paralímpico para integrar a equipe do Brasil nos Jogos 2016. É mais um atleta da Unisanta nos Jogos. A edição desta terça-feira chegou ao fim lembrando que se você perdeu alguma reportagem pode rever o Caderno Regional daqui a pouco em nossa fanpage do Facebook e também na nossa reprise às 10h30 da noite. Obrigado pela companhia uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. Tchau. e aí